Música Galera do Tomazão TV, olha nós aqui de novo com uma super entrevista especial pra você como a gente sempre faz em determinados momentos e essa semana é uma semana especial primeiro eu quero só dizer o seguinte, que eu tinha duas entrevistas previstas uma com um jogador ídolo do Paissandu e outra com o ídolo Azulino o Azulino tá aqui comigo, o Jaderson, tudo bem parceiro, beleza? Tudo bem, tudo certo Bom ter você aqui comigo, infelizmente pela correria, pelo tempo exíguo na preparação bicolor eu não pude preparar essa entrevista que vai ficar pra semana que vem mas aguardemos hoje vou bater um papo com o Jaderson Flores hoje considerado um dos jogadores mais importantes do esquema do técnico Gustavo Morínigo é um jogador que faz parte diretamente da equipe titular mas antes eu queria lembrar pra você que tem um botãozinho bem aqui embaixo dá essa força pro Tomazão, não tem cadastro, não paga nada se inscreva no canal, aciona o sininho e deixa o like aí que é muito importante hoje pra torcida Azulino a gente vai conversar com o Jaderson que fala desse momento dele principalmente porque depois de um início meio conturbado, né Jaderson? hoje o Remo conseguiu encontrar um caminho começando do início você ficou feliz de vir pro Remo? seria um desafio pra tua carreira apesar de você ter 23 anos jogador que pertence ao Atlético Paranaense e vem pra uma equipe do Remo que tenta se suerguer, voltar à Série B que é o lugar onde deveria estar talvez até mais pela torcida que tem fala um pouquinho dessa tua vinda pro Remo e da alegria de poder estar participando dessa campanha agora que é principalmente do acesso à Série B tá falando pro Camazão TV, tá bom? desde que acabou a temporada do ano passado o auxiliar do Catala, o Julián que eu já trabalhei com ele, ele me ligou falou que o clube tinha interesse o Catala também tinha interesse em trabalhar comigo e desde essa ligação eu fiquei muito feliz aí meu empresário também me ligou eu falei que estava muito feliz pelo convite do Remo pelo poder trabalhar aqui e eu tive outras propostas também de Série B, Série C também mas quando surgiu o Remo eu fiquei muito feliz porque é um clube grande um clube de massa, de torcida e desde que surgiu essa proposta deles pra mim eu falei pro meu empresário que podia abrir negociação que eu queria vir pro Remo você já conhecia o futebol paraense pelo menos a distância sabia da história, da torcida da paixão que é e hoje está podendo comprovar isso difícil de, assim, tirando os grandes clubes de futebol brasileiro e alguns do Nordeste com essa força, com essa paixão que acaba contagiando o jogador com certeza, eu já acompanhava eles sim ano passado eu estava acompanhando eles bastante no jogo também contra o Corinthians que eles fizeram um grande jogo foi por detalhes que infelizmente não vem a classificação mas eu acompanhei sim também acompanhei o brasileirão deles que eu gosto muito de ir e ver futebol então acompanhava muito o futebol aqui jogador gosta de jogar porque está de cheio, né? gosta de impressão? com certeza, é bom demais é, o jogo grande é que faz bem, né? com certeza olha, olha só o Jaderson, ele tem um garoto novo, ele pertence ao Atlético Paranaense tem contrato até o final do ano a partir do meio do ano ele pode assinar com quem ele quiser e para falar do Remo eu queria que você dissesse o seguinte em poucas palavras, bem direto por que com o Catalá o time do Remo não conseguiu jogar tendo os mesmos jogadores? eu também queria saber, né? acho que foi um começo de trabalho também, né? tipo, o time estava se conhecendo mais estava pegando mais a ideia de jogo dele e acredito que, tipo, hoje nós estamos com um time muito mais entrosado e mais encaixado tinha algum problema físico, por exemplo o que fez a diferença para agora? não, acho que não não? não ficou de rir um pouquinho, né? não tem risonho, né? tá certo é melhor rir do que chorar, né? é, pô essa é a grande verdade já fez dois gols pelo Remo dois contra a Tuna, né? ficou fora trágico o jogo contra o Porto Velho, né? então você não está inscrito naquela naquela história na página negra desse ano de 2024 e ficou fora do jogo contra o Paysandu é, pela Copa Verde, né? não, não, não a primeira do Paraense, né? aqui o Remo perdeu de 2 a 0 e acabou, acho que ali perdendo o título porque ficou provado que mesmo sendo o Paysandu um time de Série B e o Remo de Série C o Clássico, ele se equilibra por si só pela emoção por tudo que envolve a atmosfera do jogo, né? e o Remo perdeu como poderia ter ganho também você vê dessa forma? ah, com certeza acho que foi uns 4 grandes jogos tipo Clássico S e Clássico S é jogo 50 a 50 então acredito que como nós tivemos chance de poder ser campeão eles também tiveram eles souberam aproveitar a vantagem que eles tinham nós no último jogo jogamos com tudo jogamos em cima deles todo momento 90 minutos e você pode ver então infelizmente a bola pune, né? infelizmente a gente não conseguiu aproveitar essa oportunidade e saímos com o resultado negativo aí tu me diz uma coisa você acha que a tua ausência naquele jogo fez muita diferença? ah, mano não fala isso não porque tipo nós temos um grupo muito qualificado, né? é, tem um grupo, né? mas assim você tira uma peça e às vezes essa peça pode fazer a diferença, né? ah, com certeza com certeza e ficar fora é muito pior do que estar lá dentro sofre mais, né? sofri muito o primeiro jogo do Parazão foi um jogo que eu sofri muito e jogar o Repá é diferente? é diferente é gostoso demais mas é bom que eu não senti pressão não e a chegada do Mourinho e o que mudou? lá eu até a gente conversando em off aqui até fazendo a minha culpa eu até criticava na hora das escalações que o Remo divulgava você sempre vinha numa posição de mais de meia volância e meia pra chegar e foi assim com o Catalá e de repente continuou assim sendo com o Mourinho e aí você me disse o seguinte que a tua posição sempre foi de volância saindo pro jogo um segundo volante se apresentando pro jogo agora realmente há essa diferença o técnico jogando junto ele com um diálogo é um técnico que deixa o jogador mais à vontade o Catalá ele pode ser um ótimo profissional mas eu acho que assim vendo pelo meu lado ele era um cara que era muito fechado ele não era um cara de muito diálogo né e não jogava junto com o time faz diferença essa esse posicionamento técnico diante do grupo? Ah com certeza acho que a chegada do Mourinho foi muito importante pra nós né tipo a comissão técnica dele é excelente os auxiliar o preparador físico jogam junto com nós pode ver na beira do campo tá sempre o auxiliar dele sempre orientando nós isso daí é muito importante pro jogador pra dar confiança pra nós dentro de campo poder praticar o melhor futebol Você essa semana acabou sendo reconhecido teve reconhecido o teu valor jogando pelo Remo porque foi eleito na seleção da federação né do campeonato do troféu camisa 13 também você esteve presente até porque o Remo teve algumas dificuldades durante a competição e por isso não teve tanta gente em destaque mas você conseguiu se manter em destaque como o próprio Marcelo Rangel foi bem votado pelo torcedor isso prova que você tem uma importância grande né e a partir desse primeiro passo sábado começa um novo desafio vira a chave esquece tudo o que passou tira-se lições do que o Remo passou a desclassificação prematura da Copa do Brasil e os repas que decidiram Copa Verde né vaga pra final e o Parazão né eu acho que com certeza vocês internamente já devem ter conversado devem conversar mais ainda até sábado porque a gente está gravando nessa quarta-feira o Remo estaria no sábado 17 horas aqui no Baianão mais uma vez obrigado a Samara e toda a equipe de imprensa do Remo que nos concede a estrutura pra esse nosso bate-papo mas uma outra competição mas o espírito ele tem que permanecer o mesmo é aquele de conquista não adianta entrar numa competição pra jogar a competição é pra disputar e conquistar a competição né com certeza acho que é uma competição nova mas não vai esquecer o que passou mas tipo vai tirar a lição vai sempre aprender com os erros mas agora sábado começa uma competição muito importante pra nós que é a principal competição mesmo nossa então nós vai entrar sábado pensando como se fosse uma final todo jogo nós vai entrar pensando que era uma final pra sempre praticar o melhor futebol o futebol do Pará merece hoje temos o Paissandu e o Remo está nessa divisão superior ah com certeza merece sim então creio que nós vai lutar trabalhar muito duro e chegar lá na em novembro com comemorando acesso comemorar esse acesso com certeza e pro torcedor como é que você vê essa participação do torcedor do Remo abraçando o time embora no último jogo não tenha não tinha sei lá talvez machucado né eu tenho pra mim já e não é contigo isso assim o torcedor do Remo ainda não conseguiu digerir a subida e a queda no mesmo ano da série B em 2021 em 2022 então ainda existe essa mágoa até a hora que o Remo conseguir provar que é um time de série B esse torcedor mais do que nunca que já é um torcedor presente ele vai estar muito mais presente e a importância dele estar com o time é fundamental com certeza acho que o torcedor faz toda a diferença né sendo a favor então o torcedor também tem seu direito de cobrar tem seu direito de ficar chateado com alguns resultados que foi acontecendo durante o longo do ano mas eu peço que tipo eles fiquem do nosso lado apoiem nós que nós temos um time muito unido muito guerreiro de bons jogadores de boas pessoas então quanto mais ele estiver do nosso lado mais nós vamos praticar um bom futebol principal assunto a gente vai deixar para o final mas eu queria que você falasse assim dessa tua você apesar de ser novo mas sair do sul vir para o norte e descobrir o Belém né uma outra rota na tua vida profissional e como é que está sendo viver uma cidade quente né eu posso dizer isso porque eu sou carioca né então mas eu já estou acostumado eu já vivo aqui há tanto tempo assim é diferente mas é um povo acolhedor uma cidade agradável de se viver com qualidade de vida né está te fazendo bem com certeza acho que desde que eu cheguei aqui as pessoas me deram um bom aconchego me trataram super bem isso faz toda a diferença né porque nós que vem de fora primeira vez se você recebe um carinho você já se sente em casa numa cidade nova você já tinha rodado alguns 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 clubes né fala um pouquinho dessa tua experiência profissional ah eu eu ano passado estava na Tom Benz aí em 2022 joguei no esporte clube eu tenho uma experiência que eu aprendo com os mais velhos né então todos os clubes que eu passei sendo mais novo eu sempre tiro a lição de alguma coisa então acho que isso daí me faz muito bem para chegar em novo clube e fazer mas pertence a um clube que tem uma senhora estrutura né que é o atlete paranaense mas sei lá ocorre também aquela história jogador mais novo que não tem oportunidade aí tem que sair para poder pegar minutagem rodagem é mais ou menos isso é pô desde que eu cheguei no Atlético eu sempre fui um destaque durante a base e já joguei lá profissional já fui campeão graças a Deus jogou atletiva jogou atletiva joguei muito atletiva você já sabe que é clássico já 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 ganhou ganhei mais ganhei do que perdi é só não conseguiu quer dizer se bem que aqui perdeu você não perdeu né o que perdeu você não jogou os outros foram todo empate né isso mesmo mas como eu falei tipo no Atlético eu joguei muito também profissional fui campeão Copa do Copa do Brasil 2019 eu participei agora 2021 fui campeão da Sul-Americana fui vice da Copa do Brasil onde pude ser com grato fazer um gol na final da Copa do Brasil então fico muito feliz com isso legal bom a gente não alonga muito até porque a entrevista é muito ela é objetiva até para que a gente possa saber um pouquinho mais dessa história depois de toda essa premiação e em meio a essa premiação surgiu a notícia de que o Paysandu queria o Jaderson aí se criou toda aquela né os bastidores esquentaram aquela coisa toda pelo teu sorriso você deve estar feliz porque é sempre bom a gente chamar a atenção de um clube e quando se torna um clube rival a coisa ela ganha uma proporção muito maior né para o torcedor que está assistindo a gente ali você vai dizer assim lá atrás na história Dom Pedro foi lá nas margens do Ipiranga né e levantou a espada e disse ao povo né o que você diria para o torcedor do Remo que eu vou ficar você está feliz não é muito feliz graças a Deus desde que eu cheguei aqui estou muito feliz estou desenvolvendo o meu melhor futebol e para os torcedores pode ficar tranquilo que eu vou ficar mas chegou a você algum tipo de proposta oficial através do Atlético do teu empresário houve houve realmente contato? houve houve sim na segunda-feira antes de ir para o congresso meu empresário me ligou falando que o Paysandu realmente entrou em contato com o Atlético e com ele e houve sim a proposta mas desde que o meu empresário me ligou eu respondi para ele na mesma hora que eu não queria sair que eu fico muito agradecido pela proposta mas meu clube mesmo é o Remo onde eu quero ser feliz você tem contato com o Remo até o final do ano sim e de repente no meio do ano você pode assinar um pré-contrato se eles quiserem eu estou aí porra mesmo do jeito que está jogando Samara está rindo ali né Samara vai ficar feliz com certeza então não existe a mínima chance do Jadson sair do Remo e ir para o Paysandu o que a gente diz aqui é o seguinte atravessar o Mirante Barroso com certeza não existe nenhuma possibilidade de eu ir para o Paysandu e nem para qualquer outro time eu vou continuar no Remo nesse momento nesse momento e se eles quiserem até o final do ano até o final do ano você comprou a ideia de que a campanha para fazer o Remo ir ao acesso é o teu é o teu projeto junto com todo o grupo com certeza vou lutar até o fim para conseguir esse acesso então torcedor está aí a gente conseguindo nesse momento colocar até esclarecer isso que ficou muito obscuro em bastidores aquela coisa toda e aí a diretor do Remo também se posicionou com isso porque jamais gostaria de perder o Jaderson então fica essa declaração do próprio Jaderson que continua no Remo com certeza que você possa fazer uma grande campanha que ajude ao Remo com seus companheiros o Mourinho já provou que ele pode extrair muito mais talvez agora com esses novos jogadores que chegaram aí o Sheldon o João Afonso Cachoeira e outros que deverão pintar ainda possam agregar mais e fazer um Remo mais forte para disputar a Série C para buscar esse acesso com certeza muito obrigado pelo convite fiquei muito feliz pelo seu convite e com certeza nós vamos ajudar esses moleques que estão chegando agora para se tromar mais rápido ao grupo para fazer um grande campeonato um alô para a galera vamos assinar o Tomazão TV dá a força aí fala galera por favor assina o sininho e assina o Tomazão TV tá certo e o Jaderson até o final do ano até o final do ano tá certo valeu parceiro obrigado pelo papo é isso Jaderson Flores né lembra até um grande meia do futebol brasileiro que hoje virou comentarista tenho minhas restrições mas ele jogou lá pelo meu time também mas tudo bem deixa ele pra lá o que conta é que o Jaderson bateu esse papo muito descontraído com a gente esclareceu principalmente essa onda de interesse do Pai Sandu com relação ao Jaderson de atravessar e não existe isso o Jaderson vai cumprir o contato dele até o final vai jogar a Série C pelo clube do Remo e tomara que consiga como todos nós torcemos como o Remo no acesso à Série B e que o Pai Sandu faça também uma grande campanha na Série B tá certo mais uma vez lembrando não esqueça de assinar o canal deixa o like aí que é muito importante e valeu principalmente por você estar conosco aqui nesse papo com o Jaderson meio campo azulino que continua azulino um abraço e até a próxima